Acabei de ver uma figura segurando um papel assim, de uma maneira firme, resoluta, né? Até mesmo séria, segurando um papel comprido assim, passando na frente do peito dela. Mas tipo aqueles papeizinhos que a gente tira de Biscoiti da Sorte, sabe? Mas só que era a versão grande. Aí sabe o que estava escrito lá? Confia no azar. Eu gargalhei, porque hoje está extremamente atrapalhado. Muita coisa não tem dado certo. Tudo que eu costumo fazer que dá certo, assim, deu tudo atrapalhado, né? Mas quem disse que é atrapalho? Quem disse que é errado? E quem disse que o certo é certo? Às vezes a gente acha que está bafando, está fazendo super certo. E é um horror, né? É uma certeza super errada, horrorosa. E às vezes a gente acha que é um erro e dali sai alguma coisa positiva. Então, a gente não é dono da lógica do mundo. E o mundo realmente sempre nos surpreende. Deu até solução agora no final.